As senhas que eu estou usando aqui são senhas de uma técnica chamada Conduction, criada por um maestro norte-americano chamado Butch Morris. Essas senhas são estruturais, por exemplo, eu posso dizer assim, isso significa nota longa. E aí eu vou apontar para quem, por exemplo, você, 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 vão fazer uma nota longa. Isso significa que já é uma preparação. E aí essa mão de cá vai dar a ação, vai fazer assim, e aí quando ela descer, Essa nota, ela não está definida, eu não estou dizendo é um dó, é um ré, nada disso assim. As próprias pessoas propõem a sua própria ideia, a seu próprio conteúdo, e aí a gente entra nessa zona de negociação, tanto de harmonias inesperadas, né? Porque é diferente você falar, ah, toca um dó maior. Aqui nesse caso não, aqui eu vou falar, toca uma nota longa. Quatro pessoas fazem a nota longa, pode ser que seja um acorde super inesperado, uma coisa que... E aí a gente tem que lidar com isso, que é um grande valor pra mim dessa improvisação. Você tem nota longa, repete também, por exemplo, pode ser algo que se repete. Repete, aí dá a entrada... Desenvolve... E aí volta... Volta pro conteúdo inicial. Então expande, contrai, repete, nota longa e assim por diante. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...